Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre jogos que são longos até demais Mas se dão eu não entendi, quando que um jogo longo é ruim, tá ligado? Quanto mais jogo, melhor pra gente jogar e se divertir, mais tempo né? Tá mais com o preço alto de jogos de hoje em dia Sim, eu concordo com essa afirmação Só que tem alguns jogos que às vezes ficam longos demais Por serem às vezes muito enrolados Ou por colocarem muitas barreiras na nossa frente Evitando que a gente chegue logo ao final ou logo ao ápice da história Assim como por exemplo um anime ou uma série e coloca um monte de episódio filler Só pra ficar maior, então, mesma coisa com os jogos dessa lista Nem de longe que esses jogos aqui são ruins São todos jogos excelentes, jogos que eu gosto bastante Mas que concordo que eles poderiam ser um pouquinho menor Às vezes ser um pouco mais direto ao ponto Vamos falar sobre eles e discutir também nos comentários, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias Ative esse sininho pra não perder mais nada E é claro né, deixa aquele like pra ajudar Se mais longas, partiu pro vídeo Começando com um jogo que saiu neste ano de 2019 Que é o Days Gone Isso mesmo cara, mas se dão Days Gone Ele nem tem 100 horas de jogo de hoje, ele tem 50 e olha lá Sim, mas ainda assim eu achei Days Gone um tanto enrolado cara Pra você zerar a campanha dele é um pouco mais de 40 horas Vamos supor que você tá lá só jogando a campanha Indo só pra campanha Vai, mata uma orguinha ou outra, mas focando só na história Vai levar 40 horas ou mais pra você zerar Só que a questão é que no Days Gone Essas 40 horas não são tão bem distribuídas cara Elas são tanto bem enroladas Principalmente com alguns momentos de distância muito longa Entre um lugar e outro Que você fica só andando, tá ligado? Até chegar num ponto Ou diálogos que não acrescentam tanto a história E demora muito pra continuar a terma principal Assim como eu disse quando eu fiz minha análise aqui no canal Tem alguns momentos no jogo que são diálogos um tanto sem graça Que é só você ficar assistindo e empurrando o analógico pra frente Tem alguns momentos que poderiam ser um pouco reduzidos Pra você ter uma campanha um pouco mais direta E não ficar num lenga-lenga Não ficar enrolando demais Umas missões até que são tanto desnecessárias Não agregam tanto assim pra história E acabam te enrolando muito Pra chegar logo no ápice da trama No outro lado, por outro sentido O jogo tem bastante tempo de duração Até porque tem bastante coisa pra se fazer No mundo aberto Muitas hordas pra matar e tal Mas eu digo no tempo de duração dele da história Inclusive é mais ou menos isso que eu vou focar nesse vídeo O jogo tem uma história muito longa Muito enrolada Parece um monte de filler de episódio de anime Ao invés de ser direto ao ponto Days Gone não precisava de 40 horas Para mostrar sua história Para explicar sua história e personagens Não precisava de tanto tempo Podia ser mais direto Outro game que parece que enrola de propósito É o Middle Earth Shadow of War Ou em português Terra-média sombras da guerra Mas algo que você faz muito nesse game Assim como no primeiro É enfrentar os generais e capitães Do exército de orques Então você tem esse relacionamento com eles De ódio Relacionamento de vingança e tudo mais Isso é muito maneiro Mas pra avançar na história O Shadow of War é meio que enrolado Pois ele requer que você recrute E monte seu exército de orques Pra fazer grandes guerras Em grandes escalas aí Pra enfrentar inimigos E avançar na história Só que o problema É que aí você tem que ficar Justamente caçando orques Tendo esse entre aspas Relacionamento com eles Sem matar eles Por exemplo Pra poder recrutar Pra fazer seu time Pra finalmente Poder ir pra guerra Tudo isso leva muito tempo Cara Cada nova parte da aventura Você tá lá Em vez de focando na história Querendo ver o que vai acontecer Você tá lá Obrigatoriamente Tendo que ir atrás de chefão Descobrir algum chefão novo Enfrentar algum cara Que às vezes é muito difícil E tudo mais Pra finalmente ir pra frente Tanto que o jogo até tem Microtransações Que oferecem Tipo Ah Compre esse pacote De chefões fodões Tá ligado De orques fodões Que até fica Você fica tentado A comprar Porque o jogo Faz de forma proposital Com que seja maçante Que você recrute eles E finalmente avance na história Por isso que ele poderia ser menor Já não é um jogo muito longo Mas poderia ser menor Porque ele te enrola Propositalmente Pra avançar na história Pra avançar na trama Fazendo você ficar recrutando Orques toda hora Acaba O que é muito legal Que era foda no 1 Acaba se tornando Quase que um saco no 2 Por enfiarem isso Galabacho Obrigatoriamente No jogador Por isso que eu acho Que Shadow of War Podia ser menor Outro game Que dá uma esticada Muito longa Principalmente no ato final É o Final Fantasy XV Cara Ele é um excelente jogo Eu gostei bastante dele Principalmente da sua trama Da sua história principal Mas Quando você tá lá Fazendo o que tem que fazer Fazendo as missões da história E tudo mais E quando você vai chegando Pro ato final No ato final Ele acaba se tornando Um jogo extremamente linear Ele sai daquele mundo aberto De abordagens diferentes E vira Extremamente linear Tanto que tem até um momento Que muitos players odeiam Que é uma cena Um momento que você tá Numa base inimiga E são só partes de corredores Cara São corredores fechados Que você precisa ficar passando Durante sei lá Três horas Naqueles corredores Então todo ato final do jogo Acaba ficando extremamente Enrolado Cara Quando ele fica linear Quando acontece uma coisa Muito trágica Ali na história E ele acaba ficando linear Pra dar mais ênfase A história Ele acaba acho que Dando ênfase do jeito errado E deixando tudo Enrolado demais Você quer chegar logo no clímax E o jogo parece que não deixa Ele vai te enrolando Cada vez mais Principalmente com aquela cena Aquela parte que eu falei Dos corredores Que são um saco São um pé no saco Dura muito tempo Você não aguenta mais De tanto que demora Pra passar Então embora o mundo aberto As caçadas Tudo mais Missões secundárias E as próprias missões Da campanha Mundo aberto São muito fodas É o que brilha no jogo O ato final dele É muito esticado E faz o game Ficar mais longo Do que deveria Poderia ser menor Poderia ser mais Direto ao ponto Pô, tô no ato final Já resolve as paradas Vamos pro final Porque eu tô curioso Eu quero ver o que vai acontecer E não ficar correndo Por corredores por horas Foda Vamos agora para Assassin's Creed Odyssey Isso mesmo Cara Vocês mesmo sabem O quanto que eu amo Esse jogo Eu adorei Assassin's Creed Odyssey Achei um dos melhores Assassin's Creed Um dos melhores RPGs Que eu já joguei Porém É negável Que ele é sim Um tanto enroscado Cara Ele demora muito Pra você avançar na campanha Justamente que o jogo Meio que te obriga A ficar upando Não que isso seja ruim Porque o jogo é divertido Ainda bem Que diferente do Shadow of War Que fica amassante Aqui ele é divertido De se fazer isso Tem muitas missões secundárias E monstros Pra enfrentar E atividades pra fazer Que são divertidas E vão te manter ocupado Por esse tempo E você acaba não vendo O tempo passar Mas ainda assim Isso faz com que o jogo Fique enrolado pra caramba Pra te levar logo pro final Vai te levar logo pras partes Chaves importantes da história Quando você tá avançando Você fala Pô que da hora Eu quero ver o que vai acontecer Pá Chega um level cap ali Você não consegue avançar Porque os inimigos Ficam muito mais difíceis E você é obrigado A parar um pouco a história E o pá E isso vai fazendo o jogo Ficar um pouquinho maçante Como eu disse Por mais que o mundo aberto dele E as atividades E as coisas sejam Muito divertidas Pra quem quer só acompanhar A história às vezes O jogo fica bem enroladão E aí mano É lá de 50 horas pra cima Só pra você zerar o game Se você quiser focar só na história Que você vai ser obrigado A fazer coisa secundária Mas se você quiser só focar nela Vai levar de umas 50 horas Aí brincando Tem muita gente que queria Sei lá Só resolver logo a história E depois de ficar brincando No mundo aberto Você vai levar um bom tempo Pra fazer isso Por causa desses limites Dentro do game Ainda bem que o game É bom e compensa Todo esse tempo Mas podia ser um pouco Mais direto ao ponto E pra finalizar Nós temos Red Dead Redemption 2 Que só pra zerar a história São brincando aí De 60 a 70 horas Dependendo do tempo Que você levar Mas é mais de 60 horas Só pra zerar a campanha do jogo E não que a campanha seja ruim Muito pelo contrário A campanha é maravilhosa E pra mim O grande ponto alto do game É a história Os personagens Tudo é maravilhoso E todo esse tempo Que eu passei junto deles Foi incrível Mas tem alguns momentos Na campanha Que são bem enrolados E fazem com que o jogo Às vezes fica um pouco maçante Momentos em que o lugar É muito longe pra chegar Momentos em que Tem missões muito enroladinhas Que não agregam muito Ao desenrolar da história Quando você vai pra Guarma Por exemplo Na ilha Que você fica lá abandonado É muito tempo naquela ilha Até você sair dela Podia ser um pouco mais resumido Essa parte da ilha O que não agrega muita coisa É basicamente tiroteio Atrás de tiroteio Então não avança tanto na história E você passa sei lá Brincando Mais de 5 horas ali Ou até mais Eu acho que Pelo menos as 10 horas Passa ali Acho que sim É um bom tempo Que você fica em Guarma Só que depois que você volta de lá A história dá aquela engrenada massa Mas ainda assim Demora pra caramba Então eu não tiraria Nem colocaria nada Em relação a personagens Enredo e conflitos de Red Dead Eu só provavelmente Tiraria uma fase ou outra Pra ficar um pouco mais rápido Porque putz Acabava demorando muito Pra chegar no final E tiraria um pouco Das sessões de Guarma Porque são muito maçantes É só tiroteio Sem muito contexto É só atira, atira, atira E é nóis Então de novo Red Dead é maravilhoso Ele é longo E isso é bom Porque é um jogo Que a gente esperou muito pra sair Então tem muito jogo pra jogar Mas a história Podia ser um pouco mais dinâmica Um pouco mais rápida Pra gente chegar no final E acabou sim Cumprindo dano demais Em alguns momentos E muitas coisas Não precisavam Não precisavam ser tão longo Pra passar um pouco menos tempo De campanha Momentos enrolados Pra ficar mais tempo Pro mundo aberto fazendo outras coisas Mas a história É gigantesca Bom manos Então esses são alguns jogos Que eu considero um pouco longo demais Que poderiam ser um pouco mais rápidos Mais dinâmicos Mais direto ao ponto Você concorda com essa lista? Pra você Alguns desses jogos aqui São realmente muito longos? Ou você acha que eles estão bons Desse tamanho Tinha que ser até maior? Comente Vamos discutir Saudavelmente Aí nos comentários Já aproveita e se inscreve No canal São vídeos todos os dias Ativa esse sininho Pra não perder mais nada Deixa o like pra ajudar Fique ligeiro Que amanhã Tem jogos Que são curtos demais Fazendo um contraste Com esse vídeo aqui É nóis Um grande abraço E aqui foi Estão tudo bem